Oi meus amores, olá amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um trucão aí caseiro pra fixar melhor a maquiagem, pra dar aquele destaque no iluminador super fácil, coisas assim super baratinhas. Só que antes de eu liberar vocês pra assistirem o vídeo, já quero pedir pra que vocês cliquem muito no like, curtam muito o vídeo, porque isso é muito importante pra divulgação do vídeo, do canal, pro nosso crescimento. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Mariane. Se inscreva aqui abaixo pra não perder nada do que acontece no canal, tá? Eu apareço por aqui geralmente duas vezes na semana. Tá bom? Então agora sim, vamos ao vídeo. Mores, vamos aprender esse truque super fácil, super baratinho e que sim, ajuda muito, gente. Eu tenho usado já tem um tempo e eu senti assim, uma enorme diferença na finalização da maquiagem na hora de aplicar o iluminador. Eu estou falando de um Fix Plus, de uma Bruma fixadora de maquiagem caseira. Eu aprendi essa mistura com a Bruna Lima, já tem um tempo, só que só agora eu resolvi colocar em prática e etc. E eu já posso falar pra vocês que eu amo, que eu sinto uma diferença enorme no resultado da maquiagem. Eu sempre aplico, gente, antes de começarem a maquiagem e quase no finalzinho da maquiagem. Eu aplico pra assentar todos os produtos pós, pós? Que foram aplicados na minha pele, exceto o iluminador. O iluminador eu passo depois que eu aplico essa mistura, porque o resultado fica lindo, gente. Fica incrível. E eu vou mostrar para vocês isso, gente, em prática. Do que que vamos precisar, gente? A gente vai precisar de soro fisiológico, B-Pantol, não precisa ser B-Pantol. O que eu uso é o Rada Pantol, que é igual ao B-Pantol, só que é de uma outra marca. Eu comprei no site Ultrafarma e foi muito barato. O B-Pantol costuma ser entre R$35 e R$40. E esse, na época, quando eu comprei, eu acho que eu paguei uns R$12. Mas funciona também super bem. E vamos precisar também de algum recipiente em spray para a gente armazenar a nossa mistura. Eu peguei esse aqui, que foi de um produto que eu terminei de usar. Era um produto de cabelo, eu terminei de usar. Então eu peguei, porque eu gosto muito do spray dele. Mas pode ser desses borrifadores que a gente compra em perfumaria, em farmácia e etc. Tá aí, né? Vai de vocês. Na receita da Bruna, ela usa 100ml de soro fisiológico para uma tampinha de B-Pantol. Só que essa embalagem que eu estou usando aqui, amores, ela tem 100ml. Então eu coloquei um pouco menos de soro fisiológico. Eu coloquei em torno de, acho que, 85, 90ml. Foi bem a olho, não medi nem nada. E coloquei uma tampinha de B-Pantol, sacudi bem e deixei ele descansando na geladeira. Essa mistura eu sempre deixo guardada na geladeira, porque é resfriada, né? E também o produto gelado, né? Água gelada, soro gelado. Ele ajuda a deixar os poros um pouquinho mais fechados e na fixação da maquiagem, principalmente no calor, amores. Isso aqui no calor, meu Deus do céu, ajuda muito. É muito refrescante. E como que eu uso essa mistura, gente? Antes de iniciar a maquiagem, eu burrifo. Eu deixo secar completamente e faço a maquiagem até o blush, tá? Antes de passar o batom e o iluminador, eu burrifo de novo. Só que eu não deixo secar completamente. Eu deixo a pele levemente úmida e eu passo o iluminador. Eu vou fazer junto com vocês. Peraí, por que que eu deixo a pele meio molhadinha? Porque o iluminador vai dar aquele pá maior, sabe? Vai dar aquele iluminado muito maior e fica lindo, tá? E eu não uso somente dessa forma, amores. Eu uso também pra umedecer pincel, geralmente, né? Este pincel assim de topo reto. Pra espalhar a base. A base, eu acho que ela espalha assim muito mais facilmente. Fica mais uniforme a pele. Eu umedeço esponjinha também. Se eu estiver usando a esponjinha no dia pra aplicar base, pra aplicar o corretivo, eu acho que deixa o acabamento assim um pouco mais natural e é mais fácil na hora de espalhar o produto. Bom, dada a receita e explicado como eu uso, agora eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu faço. Eu já estou com a maquiagem completa, só não passei o iluminador pra eu aplicar aqui junto com vocês. Vou pegar minha misturinha, vou borrifar o tanto que eu quiser no meu rosto. A maquiagem não sai, não escorre a máscara de cílios, não escorre o delineador. Claro que a máscara precisa estar seca, o delineador precisa estar seco, senão vai escorrer. Mas se já tiver tudo sequinho, não escorre. Óbvio que você não vai encharcar a sua cara. Você vai umedecer, tá? E vocês vão ver. Pera aí. Ó, tá aqui. Será que a câmera tá conseguindo mostrar? Aqui meu rosto, ó. Ele tá úmido, mas ele tá úmido uniformemente. Não tem parte mais molhada, parte mais seca. E tá aqui, ó. Minha pele tá quase seca. Eu vou usar este iluminador aqui hoje. Esse aqui é o Glow Gorgeous. Baked... Esse aqui é o B da Louis Ansi. Ó, ele é iluminador mesmo, gente. Ele é bem pá. E eu vou mostrar pra vocês, gente, como fica bonito efeito. Fica aquele iluminador assim, sabe? Bem gringo. Eu amo o acabamento, o resultado que o soro mais o Bepantol dão na maquiagem e no iluminador. Porque, gente, eu amo iluminador. Vou usar um pincel de vassourinha. E vamos botar pra jogo, gente, esse brilho. Vocês conseguem ver como que tá bonito? E eu peguei só um pouquinho, que eu já passo esfumando. Ó, como fica bonito, gente. Ai, eu sou super suspeita pra falar, porque eu amo, gente, um iluminador, socorro. Ó. Aqui do outro lado do rosto, eu vou pegar este pincel aqui da Maquilã. Esse aqui é o B910. Ele já é um pincel que deixa o produto mais concentrado. E vou também aplicar aqui da mesma forma. Ai, meu Deus. Eu amo. Um pouquinho só, gente, que eu peguei no pincel. Vocês conseguem ver? Ó. Aqui pela telinha parece, né, tá dando bastante destaque, ó. Passar um pouquinho no nariz, que eu gosto. Do narizinho iluminadinho. Fica bem bonitinho, ó. Parecendo uma reninha. Olha aqui, vocês conseguem ver como este iluminador tá bem, assim, bem iluminador mesmo. Bem gringo, bem raio de sol na cara. Claro, gente, isso aqui é pra quem gosta de iluminador. Nos vídeos eu sempre peço um pouquinho mais a mão pra aparecer no vídeo na hora que eu for tirar foto. Porque a câmera apaga muito as cores da maquiagem. Então, assim, eu sempre carrego a mão. Eu carrego a mão mesmo, gente, no iluminador. Sem dó. Principalmente quando eu tô aqui gravando vídeo, quando eu vou tirar foto. E pra evento à noite também, gente. Confesso que eu adoro um iluminador, ó. Bem power, assim. E essa misturinha aqui, ó, que eu acabei de ensinar pra vocês, ajuda muito pra que fique assim, ó. Essa cintilância bem bonita. Essa cintilância uniforme. Não tem partes do meu rosto que estão manchadas. O iluminador, ele tá bem espalhado. Realmente tá bem uniforme, gente. Tá bem bonito. E eu amo, gente. Amo, amo, amo esse efeito. E eu também amo essa mistura. E por isso que eu quis vir aqui e dividir com vocês. Porque eu acho que vale super a pena. Ainda mais coisas tão baratinhas. O soro fisiológico, dependendo da farmácia, não paga nem 5 reais. E o Bepantol, que é um pouquinho mais caro. Mas já dei essa diquinha aí pra vocês. De pesquisar aí uma marca mais barata e tal. Que a que eu uso é o Radapantol. Que eu paguei 12 reais. Que eu comprei pra usar no cabelo. Que eu comprei pra usar nessa mistura. Então assim, o Bepantol, ele rende bastante. Tá bom, meus amores? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado aí dessa diquinha super maravilhosa. Tá? Se vocês ainda não clicaram aí no joinha, por favor. Já curtam o vídeo. Se vocês ainda também não se inscreveram. Se inscreva aqui abaixo pra não perder nada. O que acontece, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!